Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação, apresos acessíveis e para todos os níveis. E hoje nós vamos aprender, sabe o quê? Algumas expressões em inglês que usam números. So, listen, pay attention and repeat. Number one. O melhor, o mais importante. Ele ainda é o número um. He is still the number one. He is still the number one. A thing or two. Algumas coisas. Eu já sabia algumas coisas sobre o idioma. I already knew a thing or two about the language. I already knew a thing or two about the language. The four corners of the world. Os quatro cantos do mundo. Tem turistas dos quatro cantos do mundo. There are tourists from the four corners of the world. There are tourists from the four corners of the world. Five minutes. Cinco minutos. Não vai durar cinco minutos. Você não vai durar cinco minutos no seu emprego se agir assim. You won't last five minutes in your job if you act like that. You won't last five minutes in your job if you act like that. Six digits or six figures. Entre cem mil e um milhão. Eles ofereceram um salário entre cem mil e um milhão de dólares. They offered a six-figure salary. They offered a six-figure salary. Crise dos sete anos de casamento. Deve ser a crise dos sete anos. Tente falar com ela sobre o que aconteceu. It must be the seven-year-age. Try and talk to her about what happened. It must be the seven-year-age. Try and talk to her about what happened. Very good. Escreva uma frase nos comentários parecida usando essas expressões que eu ensinei hoje aqui. E melhore seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. Nos procure e nos siga no Instagram e no Facebook Melhore Seu Inglês. Nós também temos um podcast Melhore Seu Inglês. Só caçar o que você acha. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. E fica aqui um grande abraço. And see you next class.